Live sempre correndo, o resgate da história do atletismo brasileiro, o melhor programa de atletismo das tardes de domingo. Todos os domingos, Antônio Colucci e Tchau Moreira resgatam grandes importantes nomes da história do atletismo brasileiro. No domingo 19 de fevereiro de 2023, no programa 118, receberemos Marcos Antônio Pereira, pernambucano de Garanhuns, disputou 32 maratonas e esteve no pódio da maioria delas. Campeão Sul-Americano de Maratona em Buenos Aires, foi vice-campeão Sul-Americano de Maratona no Peru. Campeão da Maratona do Rio, tricampeão Maratona de Curitiba, tetracampeão Maratona Maurício de Nassau. Pódio na Maratona de São Paulo, Foz de Iguaçu, Porto Alegre, Salvador e Muitas Outras que vamos descobrir domingo, em mais um resgate da história do atletismo brasileiro. Muitas histórias pelo mundo das corridas. Não perca o resgate da história do atletismo brasileiro, no domingo 19 de fevereiro de 2023, a partir das 4 e meia da tarde, nos canais do Sempre Correndo, no YouTube e no Facebook. Também no canal do YouTube da revista Contra Relógio. Reserve o horário, adicione o lembrete, inscreva-se nos canais, participe. Para apoiar o programa, faça um pix para e-mail chavepixesgate-do-atletismo-br-gmail.com Curta, compartilhe, comente e inscreva-se nos canais.